6 remédios caseiros para tratar os gases estomacais ou flatulências Desde que não soframos de gastrite, podemos nos beneficiar de todas as propriedades da canela para eliminar os gases e adicioná-la a diferentes pratos ou preparar um chá. Os gases estomacais ou flatulências são um sintoma digestivo muito comum entre a população, produzido como resultado de uma indigestão, intolerância alimentar ou qualquer doença de maior gravidade. Não é uma doença em si mesma, mas às vezes são tão recorrentes que a pessoa se vê obrigada a consultar o médico por não ser capaz de controlar e ter que passar constrangimento constante. As flatulências são causadas por certas bactérias que colonizam o intestino e tipicamente são constituídas por hidrogênio, dióxido de carbono e metano, a parte fedorente que pode conter enxofre. Quando temos boa saúde, o volume de gás produzido é mínimo e é geralmente expulso facilmente. No entanto, quando você tem problemas digestivos, há um acúmulo no intestino que produz um mau dor, tornando-os tão recorrentes a ponto de provocar estresse social. É algo normal ter este problema digestivo, mas muito desconfortável. Por esta razão, hoje vamos compartilhar 6 remédios caseiros para tratar os gases estomacais. A raiz de gengibre tem sido usada desde a antiguidade como um tratamento digestivo para o controle da indigestão, aliviar a inflamação e eliminar os gases irritantes. Como consumi-lo? Para evitar os gases depois de comer, recomenda-se mastigar um pedaço da raiz antes de cada refeição principal. No entanto, para aproveitar todas as propriedades do gengibre, o ideal é fazer uma infusão. Ingredientes 4 fatias de gengibre fresco 1 copo de 250 ml de água Preparação Ponha para ferver 1 copo de água e adicione os pedaços da raiz de gengibre. Deixe em fogo baixo por 5 minutos. Deixe arrefecer um pouco, coe e tome 2 ou 3 vezes ao dia. Alho O dente de alho é digestivo e anti-inflamatório, o que ajuda a impedir a queimação gástrica e a reduzir a inflamação. A melhor opção é comê-lo cru, pois assim aproveita-se 100% de suas propriedades. Como consumi-lo? Prepare uma pasta de alho cru misturada com uma pequena quantidade de pimenta preta e sementes de cominho e adicione um copo de água quente. Coe o líquido, deixe-o arrefecer e tome de 2 a 3 vezes por dia. Sementes de erva doce A erva doce é um ingrediente ideal para tratar a inflamação abdominal causada pelo excesso de gases estomacais. Como consumi-la? Adicione uma colher de sopa de sementes de erva doce, 10 gramas, em uma panela de água quente e deixe ferver por 5 minutos. Coe e beba. Outra opção consiste em torrar 5 colheres de sopa de sementes de erva doce e triturá-las com 5 colheres de sopa de açúcar e 5 colheres de sopa de sementes de psyllium, plantago, psyllium. Essa mistura deve ser tomada pela manhã e à noite. Chá de canela Por suas propriedades antibacterianas e antivirais, a canela ajuda a eliminar as bactérias que causam a putrefação dos alimentos e a acumulação de gases. Como consumi-la? Pode-se adicionar em pequenas quantidades as sobremesas batidas e muitas outras receitas. No entanto, a maneira mais recomendada é mediante a preparação de um chá. Ingredientes 3 ramos de canela 1 copo de água de 250 ml Preparação Ponha para ferver a água com os 3 ramos de canela e retire quando chegar a ebulição. Deixe descansar o tempo necessário e tome um copo por dia. Precauções Não beba em casos de úlcera ou gastrite, pois isso pode ser contraproducente. Também não é recomendado em casos de gravidez ou se você estiver tomando medicamentos. Hortelã A hortelã é uma das melhores ervas naturais para aliviar diferentes problemas digestivos, incluindo a flatulência. Como consumi-la? Uma boa opção é mastigar as folhas de hortelã frescas diante do primeiro sintoma de gases ou indigestão. Mas, para obter melhores resultados, é recomendado preparar um chá adoçado com mel. Ingredientes Coloque para ferver um copo de água, adicione as folhas de hortelã frescas e deixe em fogo baixo durante 5 minutos. Após o tempo recomendado, coe e adicione uma colher de chá de mel para adoçar. Bicarbonato de sódio e limão A combinação de limão e bicarbonato de sódio faz um remédio muito eficaz para eliminar gases e reduzir outros sintomas, como inflamação e acidez digestiva. Como consumi-lo? Basta preparar uma bebida enferversente, combinando os dois ingredientes. Ingredientes O suco de um limão 1 quarto de colher de chá de bicarbonato de sódio e meio copo de água de 100 ml Preparação Adicione o suco de limão e o bicarbonato de sódio em um copo de água. Mexa para misturar bem os ingredientes e tome imediatamente. Gostou das receitas? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.